Amor da minha vida Da minha terra a eternidade Nossos destinos Foram traçados Na maternidade Paixão cruel Desenjoyada Te trago mil rosas Louvadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E ter você ao lado de tudo Vou mendigar Vou roubar Matar Até nas coisas Mas o papai Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E com você eu largo tudo Carreira de fome Dinheiro Dinheiro Carreira de fome Até as coisas Mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Jogado a seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Exagerado